Mas você tem aí umas imagens das câmeras de segurança que flagraram um momento muito assustador para uma pessoa, um pedestre que inclusive foi assaltado, né? Conta pra gente como foi. É, na verdade ele se trata então de um bando de menores infratores, bandidos, como muitos querem chamar aí, colocar sua nomenclatura. Abordaram então esse homem que estava numa praça em São Vicente, no litoral de São Paulo, nessa quarta-feira, no momento então em que ele parecia fazer uma caminhada. São bandidos que estavam a pé, outros de bicicleta, que abordam então esse homem que está nessa praça. O que acontece? Na sequência, as imagens estão no ar aí, na sequência esses bandidos chegam a tentar pegar ali o celular, os pertences dele, é bem no cantinho da tela, bem aqui embaixo, mas ele consegue fugir. E mesmo assim, ele, claro, fica traumatizado com toda a situação, não pode nem fazer uma caminhada que é abordada pelos bandidos. Agora nas imagens também tem um carro preto que está, uma pessoa está embarcando, duas pessoas estão embarcando nesse carro, e eles percebem que é uma ação desses bandidos e saem correndo ali para não virar a próxima vítima, né? A informação que eu tive é que até o momento ninguém foi preso, mas que esses menores aí, infratores, eles já são da casa, a gente pode dizer assim, já são comuns cometer assaltos por esses jovens aí nessa região de São Vicente, que tem sofrido drasticamente com a violência, né? A gente tem noticiado quase sempre aqui como é que está a violência na Baixa da Santista. E também recebi a informação de que a vítima não fez o boletim de ocorrência, que é uma coisa muito importante para registrar, por mais que não tenha levado nada, é importante você registrar a situação que está em determinado bairro. E essas imagens que nós estamos assistindo foram levadas então para a delegacia sede de São Vicente e agora segue fazendo investigação para a identificação e talvez a prisão desses menores aí, se é que vão presos, né? Bom, mas eu quero dizer para você, Lucas, que você ainda não havia nascido no início dos anos 2000 e o detalhe é o seguinte, essa prática, esses arruaceiros, esses lanceiros, nos anos 2000, no início, essa prática surgiu no Rio de Janeiro, principalmente nas praias e se estendeu também para o Nordeste. Eu fui vítima de um bando como esse em Fortaleza, na Praia do Futuro. No início dos anos 2000, eu estava lá deitado com o meu cordão de ouro e aí eu achava que era um grupo que estava passando, gritando, armados. Na verdade, eles copiaram essa prática, arrastão, que era muito comum no Rio de Janeiro e acabou se estendendo também para as praias do Nordeste. Eu fui vítima e esses arruaceiros, menores, infratores, também com essas práticas, acontecem também na maioria dos lugares no Brasil. Essa que é a realidade, viu, Lucas? E recentemente, Lucas e Wilson, a gente até mostrou aqui no programa, uma situação muito similar que aconteceu nas praias de Fortaleza. Um senhor estava fazendo a caminhada matinal dele quando foi abordado por um grupo de meninos que, inclusive, além de roubar, o espancaram, né? Que é o mais grave ainda. Em seguida, as pessoas que estavam lá por perto chamaram a patrulha que fica lá fazendo ronda nas praias e acabou conseguindo salvar o homem de algo pior. Mas foi abordado e atacado nessas mesmas circunstâncias. Só mudou o cenário que era na praia. É triste você não poder fazer uma caminhada, gente. Pelo amor de Deus. E fica o trauma também, né? Além da tristeza e tudo, por mais que nesse caso aí essa vítima não teve nenhum dos seus pertences levados, fica o trauma. Afinal, da próxima vez que você for sair, vai ser uma coisa mais observadora, você não vai conseguir ter mais liberdade. Se alguém se aproximar, você corre, né? Exatamente. Já começa a ficar com trauma, né? Triste a situação. E como o litoral de São Paulo tem sofrido também com a alta da violência, mesmo com as operações da polícia, que é polêmica, né? Aí já não entro no mérito. Quem quer criticar, critica. Quem elogia, elogia. Mas no sentido geral, né? Mesmo com as operações que tenham acontecido, o número da criminalidade tem aumentado demais. Quando não é a gangue desses bandidos menores, é a gangue da bicicleta. Quando não, é do Pix. Quando não, é do celular. Então sempre tem o nome de uma gangue. É verdade. Você tem outra informação pra nós, não é, Lucas? Tenho. É o da Porsche? Pode ser o da Porsche? Pode ser. Então vamos embora. Nós temos imagens, novas imagens, sobre o caso, então, do empresário, o Fernando Sastre de Andrade, filho de 24 anos. Aquele responsável por matar o motorista de aplicativo Orlando da Silva Viana de 52. momentos antes do acidente, momentos que antecedem esse acidente, que mostram ele saindo de uma casa de pôquer na Vila Regente Feijó, em São Paulo, por volta das 2h15 da manhã. O momento, então, eles saem da casa de pôquer, ele, o amigo e outras duas mulheres. De início, quando ele sai, então, dessa casa de pôquer, eles parecem estar discutindo ali. Não se sabe exatamente se era uma briga de verdade ou se era uma discussão entre amigos, talvez um comentário com muita gesticulação, né, que acaba confundindo com... Ele estava com alguém no carro, né? Estava, esse amigo que, inclusive, a gente tem as imagens dele aí. Só que depois de 5 minutos dessa discussão, as imagens mostram o momento, então, em que ele e o amigo embarcam na Porsche e vêm em direção ali à Avenida Salim Faramaluf, onde acontece o fatídico acidente, matando, então, esse motorista de aplicativo. Lucas, tem informação se a outra pessoa que estava no carro com ele ficou ferida, ficou machucada, porque o carro ficou bem, né, destruído? Ficou bem danificado, ficou bem danificado e ele continua internado ainda, viu, Eli? Com traumas, claro, leves, porém internado em observação, é a informação que a gente tem. Agora, eu tive também acesso ao boletim de ocorrência, com o depoimento do Fernando. Ele é cômico, seria cômico se não fosse trágico, pela circunstância da coisa. Ele diz em depoimento que, sim, saiu da casa de pôquer, por volta das 2h15 da manhã, não ingeriu bebida alcoólica, mas que estava pouco acima do limite de velocidade permitido, de 50 km por hora. Ele tem um pouquinho de dificuldade, né, de identificar números? Ou não quer, né, de fato, talvez faltou na aula de matemática e não quer, de fato. Se ele tiver a 55 a 60 km por hora, eu vou lhe dizer, viu? E ele não tinha como, né, não tinha como. É uma velocidade tão grande que o vídeo que o Silvio e o Lucas, a gente só vê uma luz passando assim, zoom. Especialistas dizem, eu conversei com especialistas, parece que ele chegou a 150 km por hora. Olha aí, meu amor, num carro desses, basta você dar um leve aperto, ele vai de 0 a 100 em 5 segundos. Se o meu chega a 200 km por hora, você acha que o meu... Imagina o desse, né? Agora, o que eu estava lendo agora na madrugada, olha só o horário, hein, na madrugada, hein, ali. E a mãe desse rapaz, do motorista, pode responder porque tentou impedir dele fazer o exame toxicológico, hein. Ela retirou ele do local, né, alegando que ia levar ao hospital e ele deveria ir ao hospital, claro que sim, merece os cuidados, mas acompanhado por uma autoridade policial, né. Não poderia ter ido só. O hospital psiquiatra. Hã? Tá bem. Porque, pô, como é que pode uma pessoa, numa poste, né, não se sabe exatamente por qual motivo, ele estava andando a 150 km por hora, né, segundo especialistas, sabe exatamente. Mas o que passa na cabeça de uma pessoa a andar nessa velocidade, ele disse, olha, quando eu percebi, já tinha sofrido o acidente. Porque nem a percepção ele teve, acho que ele não tem noção, na verdade. Se eu até posso imaginar, como eu não posso comprovar, eu vou esperar, vou aguardar outros exames, outros exames. Estava lá numa casa noturna, jogando pôquer, aí você imagina o que é que tinha lá, né. Pois é. Você imagina o que é que tinha lá, né. Só Deus sabe o que é que de fato aconteceu, porque triste é porque ele não fez o bafômetro no local, né, não tinha como comprovar no momento do acidente. E a fuga também, né, que ele tem isso também. A polícia comprovou a fuga, né, exatamente. Lucas, muitíssimo obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no programa. Lucas Padula, que tem uma jornada, viu, tem uma jornada aí, vários programas. Seja muito bem-vindo ao Piauí, que você aproveite bastante a sua estadia. A Silena tá dizendo aqui, tá dando boas-vindas a você e tá dizendo que o pessoal do sul, do sudeste tem que vir aqui, é no período BR-Obró, que é pra sentir o calor. Comprar umas mantas térmicas, aquelas camisas térmicas, né, que você consegue ficar fresco apesar do calor. Não, mas nada é igual, você vai ver, você vai ver. Mas eu volto, eu volto. Até a água da torneira aqui é água mineral, viu. Pois é, meu, ontem eu fui tomar um banho gelado, mas tava quente. É, mais ou menos isso. O negócio é normal, foi normal. Obrigada, viu, Lucas. Ótimo dia pra você, Kils, pra você, Eli. A gente se vê aqui no programa. A Eli é mais bonita pessoalmente, viu. Olha aí, rapaz, que bom. Você tá querendo dizer o quê? Estilosa, estilosa. O que você tá querendo dizer com isso comigo? Não, não é isso, Kils. É porque eu sempre disse que a Eli era bastante estilosa, ele vinha com umas roupas bonitas. Ah, tá certo. Aí eu precisava comprovar... Eu acompanhei as outras edições. É, tem várias, tem várias edições. O Kils já ficou assim magoadinho, não foi? Pô, não nem caber, né? Mas o Kils me surpreendeu pelo tamanho, eu achei que ele fosse maior. É, achou que... Ele surpreendeu negativamente de novo. Engraçado que eu tô ficando pequeno mesmo. Mas tá tudo certo. Não, já chega, vamos encerrar por aí pra não piorar ainda mais. Tchau, Kils. Vamos aproveitar e vamos... A Letícia não acordou bem hoje, Kils. Vamos pro intervalo, né? A gente volta já já.